Eu tenho um milhão de coisas para estudar. E aí gente, como vocês estão? Eu estou muito bem. No vídeo de hoje eu vim gravar aqui um pra vocês, um estúdio vlog, um stay with me. Porque simplesmente eu tenho milhões de coisas para estudar. Hoje é domingo, eu tenho prova amanhã. Segunda, terça e quarta. Então assim, é muita coisa. Não estudei ontem porque eu saí, me diverti, cheguei super tarde em casa. Então hoje eu vou praticamente estudar o dia inteiro. Agora são duas e meia da tarde, já vou começar. Então calor impossível. Não vou tomar banho agora, eu tenho que lavar meu cabelo, mas eu vou fazer isso mais tarde. Já vou começar agora e aí na hora da minha pausa para comer, umas cinco, eu tomo banho e lavo o cabelo. Minha escrivaninha está meio que arrumada, eu só vou dar, tipo, colocar as coisas no lugar e começar. Já enchi a minha garrafa de um litro. Vou colocar no copo agora. O ar-condicionado está ligado e mesmo assim está um calor impossível. Para quem não me segue no Instagram, não viu, mas eu já troquei de cadeira. Eu falei que eu queria muito trocar. Comprei essa aqui, eu postei lá nos stories. Deixei o link também de onde eu comprei. Então se você não me segue, corre lá. Ela é muito linda, confortável. Eu não gosto de cadeira com braço, então por isso que eu escolhi essa. Tive que comprar uma calculadora científica para a matéria de estatística, que beleza, né? Nossa, enfim, vamos começar. Então, amanhã eu tenho prova de computação gráfica. Terça-feira eu tenho prova de estatística 2. E quarta-feira eu tenho prova de fotografia. Agora eu vou começar estudando por computação gráfica, que é a prova de amanhã. E aí depois eu estudo estatística. Eu acho que fotografia não vai dar tempo, porque estatística é muita coisa. Mas vamos tentar, né? Então, basicamente, para a prova de amanhã o professor gravou uma aula para a gente de 40 minutos. Porque a matéria é computação gráfica, então é tipo Illustrator, Photoshop. E no caso, o que a gente está aprendendo é no Illustrator. Ele gravou um vídeo explicando como que vai cair na prova, o que a gente tem que saber. Vou assistir esse vídeo de 40 minutos e ele também mandou um PDF com tudo que... Tudo da matéria, né? Do Illustrator. E aí eu vou fazendo anotações nesse próprio PDF pelo meu iPad. E vou estudando desse jeito. Ah, e nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês de como estudar, como que eu estudo. Isso é muito de pessoa para pessoa, mas eu vou falar, assim, algumas coisas que eu gosto. E que talvez possa ajudar vocês, porque vocês têm muita dúvida. Vocês sempre me perguntam, como que você estuda, como que eu faço para aprender mais a matéria, fazer resumo para a prova. Então, hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar tudo o que eu faço e como eu estou achando mais fácil e bem mais prático agora na faculdade. Confesso para vocês que agora na faculdade eu aprendo muito mais do que eu aprendi na faculdade... na escola. Porque o meu método da escola era ruim. Não era o melhor para mim, no caso. Que pode ser bom para você, mas não era bom para mim. Então, agora eu achei um método bem melhor e que eu gosto bastante. E que me ajuda a entender mais a matéria. Antigamente eu fazia muito resumo e isso me atrapalhava bastante. Porque eu ficava preocupada em fazer o resumo e não estudar em si, sabe? Então, eu perdia bastante tempo fazendo o resumo bonitinho no caderno. Hoje, você nunca vai me ver fazendo um resumo no caderno todo bonitinho, todo trabalhado e detalhado. Porque, primeiro, eu não tenho tempo. Segundo, porque não é o meu método de estudo preferido. E também porque eu achei um método bem mais fácil e prático para a faculdade. Eu vou falar o que eu faço, mas você tem que procurar o seu método de estudo que vai ser melhor para você. Não adianta você querer seguir o que eu faço, fazer igualzinho. Ah, mas a Poliana faz assim, ela falou que é bom. E queria fazer igual porque, às vezes, não vai dar nada certo para você, tá bom? Então, eu vou falar aqui o que eu gosto de fazer e o que dá certo para mim. Não estou aguentando de sono, sério. E eu preciso prestar atenção, então eu vou lá fazer um café para ver se dá uma acordada. Porque eu estou, tipo... Gente, eu vou fazer um aqui da Starbucks, que eu nunca tomei. É esse de caramelo. É café com leite, sabor caramelo. A gente está até fechada, que a gente não abriu ainda. Eu normalmente tomo o cappuccino, que é o que eu mais gosto para fazer na cafeteira. Deu esse tanto aqui, eu achei pouco, eu pensei que era mais. Mas muito gostoso, eu gostei bastante. E, no caso, está quentinho, né? Depois eu faço com gelo e coloco mais coisa para ver como vai ficar. Já terminei de estudar outra matéria e agora é estatística. E o professor passou essa playlist no YouTube de um outro professor, que tem várias aulas da matéria, tá vendo? E eu vou assistir, porque, né? Não lembro de tudo mais, gente. É muita coisa. Então, eu vou assistir, colocar no 2x, né? Porque, nossa, olha o tamanho dos vídeos de aulas. Então, bora lá. Eu tenho bastante coisa anotada nesse caderno, que é o Estudist to Go médio. Que é o que eu levo para fazer anotações. Porque esse professor passa muita coisa, tá vendo? Isso aqui tudo é ele. Não foi nada que eu copiei porque eu quis, sabe? E não é só isso, tá? Tem mais coisa nesse outro caderno. Aqui eu estou fazendo todos os exercícios que ele passa. E aqui é basicamente a matéria e alguns exemplos. Por isso que aqui nessa parte, ó, são exemplos. Mas depois eu parei de colocar aqui e coloquei tudo no outro. Então, já tenho praticamente toda a matéria aqui, sabe? Eu só vou acompanhando e se precisar fazer alguma anotação a mais aqui no caderno. Então, continuando com o que eu estava falando sobre os métodos de estudo, como vocês podem ver nos meus cadernos, tudo que eu tenho anotado, é o que eu faço na sala, tá? E é bem rápido. Enquanto o professor está explicando, eu estou copiando, eu estou escrevendo o que ele está falando. Então, é basicamente isso que eu faço de anotação e de resumo. Não chego em casa e vou fazer outro resumo, tá? Se eu precisar anotar mais alguma coisa, eu anoto lá mesmo, naquele caderno, em cima das anotações, puxo seta. E pela sala de saber, eu estudo as matérias básicas, como, por exemplo, português, redação, matemática, que no caso é estatística. E eu estudo com a sala desde o meu terceirão e é perfeito, eu indico muito para vocês que estão preparando para cursinho, então, não está no ensino médio, no ensino fundamental, vale muito a pena. Eu vou deixar o nosso cupom e o link aí para vocês, tá bom? Em específico, estatística e as matérias de exatas que eu tenho, eu gosto de fazer um mini resuminho, que na verdade é só anotar as fórmulas e o que significa cada fórmula. Aí nisso eu faço no papel, porque é mais difícil fazer pelo computador. Agora, de resto, todos os outros resumos e tudo que eu faço para estudar é pelo Notion. E aí eu vou fazer o resumo por lá. Para quem não sabe, o Notion é um aplicativo, um site de organização, e ele é muito bom, porque você consegue fazer do jeito que você preferir, eu já mostrei ele várias vezes aqui. E é simplesmente um resumo digitado, muito mais fácil, prático, e eu escrevo só as coisas básicas, eu não gosto de fazer resumo muito grande, mas lá é perfeito, porque é muito rápido, é só você digitar e pronto. Decidi tomar banho primeiro, lavar o meu cabelo, porque senão vai ficar muito tarde e eu estou com preguiça de secar o cabelo, então eu quero que ele seque natural. E aí na hora que eu voltar, vou aproveitar para fazer exercícios de estatística, colocar em prática. Amanhã a gente tem uma aula de estatística e a prova é terça. Não existe banho sem música, sério, eu amo tomar banho com música. Saí do banho, já passei, eu queria ir no protetor solar, vou dar uma descansada agora, vou passar alguns produtinhos no meu cabelo também, que é protetor térmico e óleo. E outro método de estudo, sem ser o de fazer resumo pelo Notion digitado, é fazer exercício. Esse aqui eu já tenho faz bastante tempo, porque eu sempre gostei de estudar com exercício, e na faculdade não é fácil você encontrar exercício, sabe? Algumas matérias não tem na internet, não tem nada assim para você fazer, e aí as que tem, eu procuro. Por exemplo, estatística tem muito, muito exercício na internet, o professor também passa vários exercícios, então é uma matéria que dá para estudar sim. Mas, por exemplo, não dá para fazer resumo no Notion, sabe? Então cada matéria vai ter a sua particularidade. Então é assim que eu estudo, são os meus dois métodos atuais e favoritos. Na verdade tem mais um, que é conversar com os amigos, explicar as matérias, e a gente faz isso toda vez antes da prova. Depois que eu terminei de estudar, né, eu estudei a tarde inteira, eu parei e já fui organizar a minha mochila para o outro dia, e esse dia de domingo aí eu ia sair à noite, então por isso que eu terminei um pouquinho mais cedo e comecei mais cedo também. Oi, gente, como vocês estão? Hoje é segunda-feira, hoje eu tive uma prova de computação gráfica, eu fui bem, e amanhã é a prova de estatística, eu estou com um pouquinho de medo dessa prova, então hoje eu vou estudar o dia inteiro. Vou fazer vários exercícios, ele deu uma revisão hoje, e ele vai deixar a gente levar a calculadora, né, graças ao bom Jesus, a calculadora científica. Então bora, porque tem muita coisa para fazer, tem vários exercícios de revisão, e eu quero tentar fazer todos. A minha rotina de estudos é basicamente a mesma, eu sempre estou colocando música para estudar, e também coloco no Forrest, que é aquele aplicativo de foco, e eu gosto de colocar para contar o tempo, sabe? Eu não faço nenhum método de Pomodoro, por exemplo, porque para mim não dá certo, eu não consigo estudar 25 minutos e parar 5 minutos, sabe? Isso me atrapalha muito, então eu gosto de estudar pelo menos uma hora ali, diretão, e eu coloco música para me ajudar, normalmente eu coloco lo-fi e eu gosto muito, porque dá um climazinho assim, bem vibes, ainda mais com a vela. Essas velas são da Gravitando, e elas todas são muito cheirosinhas, tá? Tem vários tipos, para quem quiser eu vou deixar aí também. E peguei uma ficha, na verdade, são várias fichas, né, que eu fazia no ensino médio, eu amava fazer essas fichas, e eu guardei todas, e nunca vou me desfazer delas, porque eu acho, assim, a coisa mais fofa do mundo. Então eu peguei uma para fazer o resuminho de estatística, que eu falei para vocês, para anotar as fórmulas, e anotar o que cada fórmula significa. Isso eu acho muito bom para fazer em exatas, porque me ajuda, mas eu não faço mais isso com matéria de humanas, porque, como eu falei, eu faço pelo Notion. E o meu estilo de anotação é basicamente igual em todas as coisas, em todas as anotações de sala de aula, e em todas as anotações que eu faço em casa, como essa aí, que é basicamente fazer o título em lettering, e escrever tudo de preto, e alguns detalhes, algumas canetas coloridas, e marca-texto. É só isso que eu faço. Eu tenho meio que os meus marca-textos favoritos, da Mildeliner, e eu uso basicamente sempre as mesmas cores, e provavelmente eles vão acabar antes, e aí os outros que eu não uso, eu vou ter que começar a usar. Mas eu amo essas cores, e eu sempre estou usando para fazer todas as minhas anotações. Me contem aí nos comentários qual que é o seu método de estudo favorito, então se você não tem algum, qual que você quer começar a ter, que você acha que vai ser bom para você. Aproveitando também, se você não me segue lá nas redes sociais, eu vou deixar o nome aí, vou deixar também na descrição do vídeo, me sigam no Instagram principalmente, porque eu posto vários vídeos, várias fotos, eu posto minha rotina todos os dias nos stories, várias dicas, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Gente do céu, eu fui estudando aqui, olha a bagunça que eu fiz, está até meio complicado de entender, aí eu acho que eu vou fazer exercício agora, e depois eu refaço, sabe, à noite. O que eu mais gosto é estudar nesse clima escuro, fica parecendo que está à noite, mas na verdade era 4 horas da tarde, e basicamente eu só puxo a cortina, e aí eu acendo a vela, e só deixo a vela acesa, e aí fica esse climinha muito gostoso, eu adoro o cumulofar, e fica maravilhoso, depois vocês testem. sigo aqui fazendo exercícios de estatística, eu já não refiz o resumo, está até que ir jantando por enquanto, mas está muito bagunçado, por isso que eu vou refazer, aí facilita, sabe. Vou acabando o vlog por aqui, gente, olha essa bagunça, eu não terminei de estudar, eu acabei de jantar, ainda vou estudar mais, mas já vou finalizar aqui, porque agora eu só vou tentar fazer mais exercícios, essa matéria é um pouquinho difícil, porque eu tenho dificuldade em exatas, então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram deixa o like, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo.